A atenção foi dada a partida para o terceiro par do programa. Boa largada. Junto a cerca interna incorporadora tem cabeça apenas de vantagem, Budweiner corre em segundo, em terceiro, lá por fora corre o Sepa-Rei do Run. Na quarta colocação aparece Scott. Assim passam a correr na primeira metade da variante e, por exemplo, lá por fora tomou a ponta de golpe, Budweiner vai livrando dois copos de vantagem, incorporadora corre em segundo, Scott passou para terceiro, em quarto, lá por fora vai aparecendo o Rapper, avançando, tentando a terceira colocação. Assim vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Budweiner mantém um corpo inteiro de vantagem para Scott, correndo em segundo, cá por fora sempre ganhando terreno o Rapper. Vai lutar pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos 300 metros finais e lá por dentro o Budweiner mantém na pequena vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, Rapper avança e avança aqui, Amor de Lorena com boa ação, Amor de Lorena tomou a segunda, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, acaba por fora, Amor de Lorena dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Amor de Lorena, Rapper e os demais. Vamos aguardar o placar. Muito bem, trazido aí pelo R. Salgado, Salgadinho.